Putin declara guerra. Putin fez um pronunciamento na TV hoje de algo que não é muito comum. E nesse pronunciamento ele anunciou uma mobilização parcial de 300 mil militares e cidadãos russos para a guerra na Ucrânia. E fez ameaças gravíssimas sobre a utilização de arma nuclear e diz que não é plefe e que não duvidem dele. Vamos descobrir o que está por trás dessas declarações e o que ele quer dizer ao mundo ocidental? Mas antes de seguirmos essa viagem, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho e se torne um amigo do canal Terráquios 365, o seu canal de web documentário. A declaração de Vladimir Putin hoje na Rússia está sendo interpretada como uma subida de tom no conflito na Ucrânia. Putin assinou um decreto hoje que mobiliza 300 mil militares da reserva para o conflito na Ucrânia. São pessoas que já serviram o exército e pessoas que nunca serviram. Só para se ter uma ideia, a reserva do exército russo tem 25 milhões de pessoas. E dessas 25 milhões, 300 mil serão destacadas para o conflito na Ucrânia, especificamente para este conflito. Essa ameaça é num tom bem acima do que a gente estava vendo até agora. Nas palavras de Putin, a Rússia vai se defender de qualquer maneira possível de ataques ou acidentes. Ele segue fazendo muitas críticas ao ocidente, à própria OTAN e elevando muito o tom dessa guerra na Ucrânia. Uma guerra que já dura sete meses e sem uma perspectiva de resolução pacífica por via diplomática. Nesse pronunciamento, o Putin diz que não está blefando, deixando muito claro que não é blefe, principalmente quando fala do uso de armas nucleares para defender a Rússia. Olha o que ele diz nesta fala. O uso de armas nucleares para o o uso de armas nucleares para o uso de armas nucleares. Eu quero lembrar, que a nossa странa também possui различными средствами de forajimento, mas por отдельos componentes e mais mais modernos, que os Estados-NAT. E por causa da terra e da proteção da nossa terra, para a proteção da nossa população e da nossa população, nós, de fato, usamos todos os nossos propósitos, os nossos propósitos. Essa declaração de Pult veio no momento em que os líderes mundiais estão reunidos na Assembleia Geral da ONU. Hoje, dia 21 de setembro de 2022, o segundo dia de discursos na Assembleia. Nessa Assembleia já tiveram discursos pautados pela guerra da Ucrânia. Principalmente da Alemanha, da Itália e de vários outros países. E também do próprio secretário-geral da ONU. Num dia como esse, cheio de discursos de representantes de países ocidentais poderosos. Como o presidente Joe Biden dos Estados Unidos. E Lee Strauss, primeira-ministra do Reino Unido. E o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelens. Onde fará um discurso por videoconferência. Justamente em um momento em que líderes mundiais estão exatamente discutindo essa guerra na Ucrânia. E com certeza, essa fala do presidente Putin vai reverberar durante a Assembleia Geral da ONU. A gente aqui do canal Terráqueos 365 vai acompanhar tudo sobre a forma como a comunidade internacional vai reagir a isso. Afinal de contas, como foi dito pelo secretário-geral da ONU, ele nos alerta de que nós temos uma crise humanitária. Muitos mortos civis. Um país parcialmente destruído. Com sérios problemas na produção e exportação de grãos. Dificultando toda uma cadeia de produção alimentar. Sabe-se que a Ucrânia e a Rússia são os dois maiores produtores de grãos ali da região da Europa. E Putin, na verdade, quer tomar Dombás. Ele quer anexar aquela região. Esse é um dos focos do ataque. A região de Dombás. Que é a região leste da Ucrânia. Essa declaração, dizem alguns, tem repercutido na comunidade internacional como uma certa fraqueza por parte de Putin. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia, como um todo, tem falado que este destacamento de tropas que vão ser mobilizadas da reserva, na verdade, mostram um sinal de fracasso do Putin nesses sete meses de guerra. Isso demonstra que a Rússia, até o momento, perdeu muita gente na guerra. E agora, ele está tentando destacar mais 300 mil militares da reserva. Diante desse cenário, com sérias perspectivas de uma guerra nuclear, não dá para saber até onde ele, o presidente Putin, vai fazer para garantir a vitória da Rússia sobre a Ucrânia. Esse destacamento de tropas pode indicar que esse conflito pode perdurar por mais um bom período de tempo. Porque ele, Putin, não está disposto a desistir. Se você gostou do nosso vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dê um like, ative o sininho para não perder nenhum lançamento e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal e nos incentiva a trazer novos conteúdos para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Gratidão.